Olá gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre os tipos de doenças imunológicas. Então, fique até o final do vídeo, não pule, para você não perder nenhuma informação importante que fala aí sobre o nosso sistema imunológico, sobre essas doenças imunológicas. E eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Então, bora lá para o vídeo. Como eu já falei, nosso sistema imunológico deve combater o organismo contra vírus, fungos, bactérias ou substâncias nocivas à nossa saúde, como o alergenos e toxinas. Porém, quando há alguma falha, ao invés de proteger o nosso corpo, o sistema apresenta reações autoimune. Então, o que pode desencandear as reações autoimune? Uma substância normal do organismo sofre alterações provocadas por um vírus, um remédio pela luz solar ou pela radiação. Entre outros, fazendo com que o organismo não reconheça mais. Entrada de alguma substância estranha, como a légeno inofensiva, pode causar uma reação no organismo. O funcionamento inadequado das células que controlam a produção dos anticorpos, fazendo com que eles ataquem as células saudáveis. Lesões que causam a liberação de uma substância na nossa corrente sanguínea, normalmente encontrado em partes específicas do nosso corpo. De acordo com os estudos do Instituto Nacional de Ciências da Saúde Ambiental, que é um centro de pesquisa americana, já existia cerca de 100 tipos de doenças do nosso sistema imunológico detectáveis. Então, nesse sentido, a gravidade vai depender dos órgãos atingidos e das suas intensidades. Então, dessa forma, as doenças são divididas em dois grandes grupos. As doenças sistêmicas, que são aquelas que não chegam e não afetam os órgãos específicos, mas podem atacar várias. Vários são exemplos aí do lúpus, da artrite hematóide, entre outros. Síndromes locais de caráter dematológico, hematológica ou endócrina, que atacam em um tecido em particular, como é o caso da tireoide de Hashimoto e doenças de Kroll. Mas quais são as doenças imunológicas mais comuns? Eu vou falar agora de algumas doenças imunológicas mais comuns. A primeira dela, a tão conhecida artrite hematóide, que é uma doença crônica em que o nosso sistema imunológico vai atacar as articulações, causando inflamação, vermelhidão, rigidez e dor nas articulações. O lúpus, chamado também de lúpus eritamatosos sistêmicos, ele é uma doença autoimune que causa erupções cutânicas. No entanto, não se trata apenas de uma doença de pele, porque ela afeta também diversos órgãos, incluindo os rins, o cérebro, o coração e as articulações. Tem a esclerose múltipla, que ocorre quando o sistema imunológico ataca a mielina, que é um revestimento das células nervosas do nosso organismo. Então, dessa forma, o sistema nervoso é prejudicado, ele acaba afetando essa transmissão de sinais nervosos entre o cérebro e o resto do corpo. Por isso, as pessoas com esclerose múltipla geralmente apresentam problemas de equilíbrio, dificilmente de locomoção, fraqueza, dormência e vários outros problemas. Como eu já falei, as pessoas com esclerose múltipla geralmente vai apresentar problemas de equilíbrio, dificuldade de locomoção, fraqueza, dormência e vários outros problemas. No caso da doença de Crohn, ela consiste em uma síndrome intestinal inflamatória crônica, que afeta a região inferior do intestino delgado e do intestino grosso, ou ambos, simultaneamente. Além disso, pode atingir também qualquer parte do trato digestivo, essa doença de Crohn. No caso do vitíligo, ele leva a produção inapropriada de anticorpos e linfócitos, que é um tipo de glândula branco, de glóbulo branco, contra os melanósticos, as células responsáveis pela produção de pigmentos na nossa pele. Gente, lembrando que todas essas doenças autoimune que eu estou falando aqui, todas elas têm vídeo no canal falando detalhadamente sobre cada uma, tá bom? No caso da psoríase, é conhecida também como artrite psoriática, que é uma doença de pele em que as células epiteliais crescem de tamanho e depois que se desprende, faz com que as células se multipliquem muito mais rápido do que normal, resultando em excesso que pode formar manchas vermelhas e escamas sobre a pele, tá? O diabetes do tipo 1, que é uma doença autoimune, em que as células do pâncreas são danificadas pelo nosso sistema imune, fazendo com que o órgão seja incapaz de produzir insulina ou que produza muito pouco. Então, nesse sentido, a insulina é um hormônio essencial, ele é essencial para poder regular os níveis de açúcar no nosso sangue e a falta dele pode deixar o índice glicêmico constantemente elevado. A tireoide de Hashimoto. A produção de hormônios da tireoide, ele acaba sendo reduzido, causando sintomas como queda de cabelo, fadiga, inchaço na tireoide e sensibilidade ao frio e aumento de peso. Doença de Krebs, tá? Lembrando que todas essas tem aqui no canal, tá? Os vídeos específicos, tá? A doença de Krebs, o sistema imunológico, ele ataca a glândula tireoide, que interfere na produção hormonal. Então, essa alteração na produção de hormônios pode causar sintomas como batimentos cardíacos acelerados, perda de peso, nervosismo e intolerância ao calor, tá? A doença celíaca, gente, ocorre quando o sistema imunológico ataca o glúten proveniente dos alimentos ingeridos. Assim, pessoas com essas doenças não podem consumir qualquer produto que contenha aí o glúten. Anemia perniciosa. Ela é uma doença autoimune que acaba afetando uma proteína chamada de fator intrínseco, que é responsável por ajudar aí o intestino a absorver a vitamina B12 presente nos alimentos. Então, a falta de vitamina B12 prejudica a síntese de glândulas vermelhos e que, por sua vez, pode prejudicar a absorvição de outros nutrientes e de oxigênio por vários órgãos do corpo, tá? A síndrome de Jogren, que é uma outra condição de saúde que afeta nossas articulações e as glândulas que lubrificam os olhos e a boca. Assim, os principais sintomas dessa síndrome, que é a síndrome de Jogren, são a boca e os olhos secos, além de dor nas articulações. A síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré. Gente, ela é uma doença em que o nosso sistema imune, ele ataca os nervos que controlam os músculos das pernas e da parte superior do nosso corpo. Então, dessa forma, a pessoa que é afetada por essa síndrome de Guillain-Barré, ela tem fraqueza muscular nessas regiões e outros sintomas que acabam afetando a mobilidade, tá? Quais são, então, as causas principais de doenças imunológicas, gente? Não se sabe ao certo porque algo acaba desencandeando uma reação autoimune na gente e não em outra pessoa. Então, é assim, a gente não sabe porque em uma pessoa tem e na outra não. Porém, muitos dados são indicáveis que essa doença imunológica, ela afeta mais a gente que é mulher do que os homens. Geralmente, na idade fértil, entre 14 e os 44 anos. De acordo com o núcleo de estudo de doenças autoimune, o conjunto dessas doenças imunológicas, ela atinge três vezes mais as mulheres do que os homens. Além disso, nota-se também que algumas dessas doenças são mais comuns em grupos etnícos, especialmente, tá? Então, nesse sentido, o que? O lúpus, por exemplo, que afeta mais as pessoas negras e pônicas do que os chamas de caucasianos. Já o fator hereditário também pode explicar o desenvolvimento de uma síndrome de sistema imunológico. Então, nesse caso, a influência genética, ela torna-se um portador desse gene mais sucessível para a gente desenvolver a doença. Ou seja, nessas pessoas, um fator acaba desencandeando uma infecção viral ou uma lesão tessidual que pode dar origem à doença. Vale ressaltar, gente, que mais uma vez, as doenças imunológicas não têm causas confirmadas. Porém, os pesquisadores acabam acreditando que esses fatores ambientais, inflamações, estresse, dietas inadequadas, infecções e até exposições a toxinas podem também influenciar em muito nessa resposta do nosso sistema imunológico. Então, por isso que é muito importante qualquer sintoma já poder ir ao médico ou ao especialista para ele poder estar avaliando, fazendo uns exames específicos para descartar algumas doenças para realmente chegar e fechar o diagnóstico, tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Comente aqui embaixo qual que é o seu... qual que é a sua doença autoimunha. Coloque aqui embaixo, tá bom? Eu vou gostar muito de saber. Um beijo no coração. Vou ler comentário aqui, tá? Vou ler, tem mais dois comentários. A gente lembrando que eu botei lá uma pergunta na comunidade aqui do YouTube. Vão lá, curte, comenta lá. Dá uma força aqui. Também vai lá no Instagram. Se você tem Instagram, vai lá que eu deixei uma caixinha de perguntas também. Vai lá responder cá. Se tiver umas perguntas acumuladas, eu faço um vídeo bem bacana, tá bom? Quero mandar um beijo para a Nivanete que ela falou, que ela respondeu também lá na pergunta da comunidade aqui do YouTube que ela tem artrite. Beijo. Vamos ver aqui. A Guilmarinho também comentou que ela tem artrite. Acho que é Guil ou Gil. Gilmarinho. Beijo para você. Vamos ver outra aqui. Também a Wanda Alves de Oliveira. Acho que ela comentou também, se não me engano, acho que ela é na comunidade também aqui do YouTube. Que ela falou que ela tem artrite hematóide há 26 anos e hoje em dia ela toma biológico. Só quem tem essa doença sabe como dói. As minhas mãos já estão ficando deformadas e eu vou para a quarta prótese. Dois joelhos e vou operar o outro quadril. Mas dou graças a Deus por estar viva e ainda fazendo algumas coisas. Força aí, Wanda. É isso mesmo, meu amor. A gente não pode desistir, não. Eu sei que não é fácil. Eu também estou numa crise terrível, terrível, terrível. De ficar o dia inteiro na cama e é só por Jesus na causa. A gente sempre tem que pôr no cabelo porque tem gente de situações tão grave, gente tão grave e não é fácil. Um beijo para todas vocês. Obrigada, tá gente? E um beijo no coração de todos e a gente se vê no próximo artrite hematóide, muito além da ajuda. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Olá, gente.